A UMA MEDIA Tem uma mesa e um banquete Tem vinho e pão e um convite Gritai nas ruas pela cidade O rei, o rei deseje, a casa cheia Não deixarei que as coisas dessa terra Me seguem, me impeçam de assentar a mesa Meu coração, zelar por tua presença Com devoção O rei dos reis já preparou Uma mesa de comunhão Todos quantos o receberam Deu-lhes o direito de se tornarem filhos Não deixarei que as coisas dessa terra Me seguem, me impeçam de assentar a mesa Meu coração, zelar por tua presença Com devoção Não deixarei que as coisas dessa terra Não deixarei que as coisas dessa terra Com devoção O rei dos reis já preparou Uma mesa de comunhão Uma mesa de comunhão O rei dos reis já preparou Uma mesa de comunhão Todos quantos o receberam Deu-lhes o direito de se tornarem filhos Deu-lhes o direito de se tornarem filhos Deu-lhes o direito de se tornarem filhos Há pão na mesa Deu-lhes o direito de se tornarem filhos Deu-lhes o direito de se tornarem filhos Deu-lhes o direito de se tornarem filhos